Eu queria você aqui, perto de mim Quando a gente gosta não dá pra esconder Quando a gente ama, corpo fala Coração quer explodir de amor Eu sinto tua falta, bebê Você é uma flor Eu não sei se dá pra ver que você viu a minha mensagem Acho que sente, que sinto, que sente, que sinto saudades Mas não vou ficar na espera, na cela da tela toda a eternidade Meu algoritmo íntimo quer te agarrar de verdade E responde Pra gente não se afastar mais Eu não sei se dá pra ver que eu vi que você viu a minha mensagem Acho que sente, que sinto, que sinto saudades Mas não vou ficar na espera, na cela da tela toda a eternidade Meu algoritmo íntimo quer te agarrar de verdade Eu não sei se dá pra ver que você vai... Eu não sei se dá pra ver que você vai... Como sempre vai te agarrar de verdade Eu não sei se dá pra ver que você vai... Obrigado.